Oiê, Estúdios Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Hoje a gente vai conversar com a Bruna Prado, ela é uma fotojornalista e vai trazer muita experiência para a gente de esporte, então eu já sei que tem uma galera aqui que está ansiosa para ouvir sobre a história da Bruna e tirar suas dúvidas e aprender mais sobre fotografia de esporte, mas antes a gente tem que falar aqui da nossa querida patrocinadora a Banlec, que é uma plataforma onde você pode vender fotos e trabalhar as suas fotografias, ou seja, já tem gente fazendo muito dinheiro por lá, inclusive a Bruna vai trazer uma novidade sobre isso aqui, sobre a Banlec, a gente já fala, então fica aí para você poder ouvir, então acesse o QR Code, faz o cadastro lá no site, você consegue colocar o seu portfólio lá, você consegue criar álbuns públicos e privados, você pode trabalhar com fotografia de esporte, de dança, fotografia de pé que de pé, que está na moda agora, a galera comprando foto de pé, então dá para fazer por lá também e você só paga se você vender, ou seja, tem uma taxa de 9% super acessível, dá uma olhada, já tem uma galera ganhando dinheiro com fotografia lá e você não pode perder. Então vamos à nossa convidada, que é, ela é uma pessoa muito experiente, então para não fazer feio, eu trouxe uma cola aqui só para falar um pouquinho do currículo dela. Bruna é foto jornalista brasileira, baseada no Rio de Janeiro, onde trabalha como stringer, já vou perguntar para ela o que é stringer, tá? Para a The Associated Press, trabalhou entre 2011 e 2015 na redação carioca do jornal Metro International, entre 2015 e 2020 como foto jornalista freelancer da Get Image, da The Associated Press, da UOL, Infoglobo e Jornal Extra. É também professora de cursos básicos e profissionalizantes de fotografia e palestrante. Ufa, viu? Falei que a menina é experiente, né? E tem cara de mocinha, assim, de novinha, ou seja, ela engana bem, depois eu vou pegar a fórmula para mim. Bruna, obrigada por aceitar nosso convite aqui, uma honra, um prazer te receber e tô louca para conhecer a sua história. Assim, o prazer é meu, agradeço por estar com o espaço para poder falar um pouquinho sobre fotografia, que é algo que a gente ama tanto, né? E poder dividir um pouco das experiências desses anos de trabalho com todo mundo, assim, principalmente relacionado à parte de esportes mesmo. Muito legal. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que surgiu essa paixão pela fotografia? Então, eu, na verdade, eu era diretora de artes, de publicidade, não trabalhava com fotografia. Você fez faculdade de jornalismo? Eu sou técnica em publicidade. Ah, que legal. E quando houve uma migração da fotografia analógica para a fotografia digital, eu fui contratada por um laboratório de grande escala, aqui no Rio, para fazer a transição do sistema analógico para o digital. Porque, naquele momento, quem trabalhava com fotografia não entendia e não tinha muita ligação, né? Muito uso de software, Photoshop, etc. Então, eles foram buscar um mercado de publicidade, que já era comum, um profissional para conseguir fazer essa transição. E fui eu. E ali eu me encontrei com a fotografia, né? Eu trabalhei lá mais ou menos por uns três anos, dois anos e pouco. A gente passou boa parte do processo desse laboratório para a parte digital. E eles atendiam mais de 100 lojas, tinham lojas no Rio de Janeiro inteiro, em São Paulo, Minas Gerais. A gente conseguiu fazer a transição. E ali eu comecei a aprender a fotografar, né? E assim, tipo, foi um encontro. É o que eu quero fazer da minha vida, né? Então, eu passei ainda um tempo para conseguir fazer essa transição, para sair da publicidade para fotografia. Mas, aos poucos, eu fui tentando achar meu espaço e consegui. Muito legal. Vou pedir para você acertar o seu microfone aqui, para você ficar aqui mais pertinho da gente. Isso. E aí, isso tem quanto tempo? Isso foi em 2002. 2002, por aí. Ih, já tem tempo. Eu não sou tão novinha. Não vou contar a idade, dou um prêmio para quem acertar. Não precisa contar. Mas eu já gostei, já engana bem. É. É. Então, eu, 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 de 2002, para eu realmente viver de fotografia, eu comecei a viver de fotografia em 2011. 2010, 2011, eu consegui migrar. Até lá, eu fiz uma trajetória dentro da publicidade, né? Mas, quando chegou para 2010, 2011, eu percebi que tinha passado aquele ciclo, né? Porque a vida é isso, né? A gente experimenta um pouco de cada coisa. Não precisa andar na mesma direção para sempre. Então, eu fiz essa migração e fui para o jornalismo, especificamente. Muito legal. Por que que você escolheu o jornalismo? Bom, é. Quando eu comecei a fotografar, a minha vontade era ser fotógrafa de natureza. Não tem nada a ver com nada. É. Mas eu comecei a pensar, é. Por ter trabalhado muito tempo com a publicidade, e a publicidade, ela é algo, pelo menos naquele período, para mim, era algo muito comercial, né? Eu precisava produzir para vender. Eu comecei a pensar numa forma de trabalhar, mas que o meu trabalho se voltasse para a sociedade de alguma maneira, né? E eu acho que foi o jornalismo que se encaixou melhor nisso. Muito legal. Então, eu fui para esse sair da venda e fui para um lugar onde eu pudesse contar histórias e sentisse que essas histórias pudessem transformar a vida de outras pessoas, ou que a gente também refletisse sobre aquilo que estava sendo contado para tentar mudar um pouco, né? Muito legal. Então, você falou que você foi de 2002 a 2011. Tipo, nove anos para você conseguir migrar. Eu acho isso muito legal, porque você realmente se preparou. Você foi autodidata ou você fez curso em alguma escola daqui do Rio? Então, a fotografia como base, eu tive como mestra, né? Porque, infelizmente, ela já se foi, mas, assim, está comigo. Ela me acompanha de outra forma, né? Foi a Isabel, Isabel Pla, que foi a minha grande mestra. Porque, quando eu comecei a ver que eu queria aprender fotografia, eu a conheci lá na empresa. E a gente fez uma troca. Ela me ensinava a fotografar e ela trabalhava muito com documentação dos povos originários. Então, em troca, eu ajudava ela com os designs das exposições e tal. Então, assim, toda a minha base de fotografia, na verdade, foi com a Isabel. E, para mim, foi muito importante, porque foi uma forma de aprender fotografia de uma forma muito humana, né? Com um olhar muito humano para as coisas. Que conecta com o fotojornalismo. Sim. E, então, assim, eu primeiro experimentei toda essa questão, para depois eu começar a estudar a parte técnica. Não passei por escola, eu fui autodidata por um bom período, né? E fiz um curso ou outro mais para a área do jornalismo, porque era onde eu queria. Mas, foi assim, acho que foi mais por esse caminho. Muito legal. É que, hoje em dia, a gente vive numa era muito imediatista, né? Eu dou aula também e os meus alunos querem tudo para ontem. Não tem isso. Não funciona, sim. É. E aí, uma das coisas boas que a gente tem hoje, para uma galera que quer ganhar dinheiro de imediato, eu acho que é a Banlec. Porque é uma plataforma onde você vai fazer inversão de risco, né? Então, você não cria uma certa responsabilidade alta com o cliente pontualmente. Então, você pode errar muito, né? Sim. E aí, você deixa aberto para o cliente comprar o que ele quiser comprar. Eu sei que parece merchan, gente, mas é sério isso. Porque, assim como a Bruna, eu levei muito tempo também para ter coragem de pegar um cliente, né? Pela responsabilidade que é de você ter o registro para entregar para alguém. E quando você tem uma possibilidade de ter essa inversão de risco, a pessoa se fica mais livre para errar e para testar e para fazer o que você quiser fazer. E o cliente decide se ele vai comprar ou não. Acho que o combinado antes, né? Fica correto. Fica mais certo. Para depois não ter estresse depois, né? Sim. Então, acho muito bacana você colocar isso. Até mesmo para quem estiver nos ouvindo entender que realmente, quem for muito iniciante, né? Que não é da noite para o dia. Não, tem todo um processo aí. Assim, eu não entrei numa escola de fotografia. Mas eu posso dizer que eu tive uma escola que eu fui construída com o tempo. Foram livros. Eu li tudo que vocês possam imaginar. Assim, eu tenho literalmente uma biblioteca que eu construí com esses anos todos. livros, onde eu estudei muito e, assim, não era muito fácil você conseguir... Hoje você tem muita informação. É verdade. Mas naquele período já não era tão fácil assim. Hoje em dia você tem o Google, o YouTube, né? Exatamente. Então, assim, tem muitos livros que eu estudei espanhol, porque não tinha muita coisa em português. Mas, assim, o princípio do estudo, ele é até hoje. Até hoje eu me vejo obrigada a parar e, tipo, isso aqui eu vou ter que estudar porque é algo novo, né? É sempre um desafio, né? Então, aí é um processo que ele tem um tempo. Ele não vai acontecer em cinco minutos mesmo. Você precisa de um tempo para ganhar maturidade com aquilo. E cada um tem o seu tempo, né? Exatamente. Tem gente que vai mais rápido. Outros vão mais devagar, né? Eu acho que essa possibilidade, por exemplo, da Banlec, de você conseguir ir monetizando, né? Um pouco o seu trabalho nesse período de aprendizado é importante, né? Em um momento que a gente precisa investir muito em equipamentos, não são equipamentos baratos. E a pessoa consegue também começar a perceber que aquilo vai dando, vai ganhando uma vida, né? Para o caminho profissional. Então, assim, eu acho muito importante. Como também eu vejo como uma possibilidade, porque, assim, se eu olhar para trás, lá para 2011, quando eu fiz a transição para o foto de jornalismo, eu não existia essa ferramenta. Então, para mim, é fácil entender como uma possibilidade enorme para os fotógrafos de hoje. Não existia uma plataforma que te desse a possibilidade, nem tecnologia existia para isso, que te desse a possibilidade de você empreender aquele seu serviço, né? Aquilo que você está produzindo. Então, para eu começar, eu tive que passar por agenciadores. Digamos assim, não reclamando disso, porque é um processo, né? Eu entendi, também era um processo de risco, onde eu só era monetizada se vendessem as minhas fotos, né? Mas eu tinha um intermediário no meio e eu tinha um retorno menor. Assim, se eu tivesse naquela época a Banlec, eu poderia ter contato diretamente com os meus clientes. E ter um retorno financeiro maior, digamos assim, né? Então, assim, eu acho que é um recurso não só para pessoas que estão iniciando, para fotógrafos que estão iniciando uma carreira, mas como também é um recurso para fotógrafos que já estão no mercado mesmo há muito tempo, de poder controlar e de poder apostar no seu próprio negócio, né? Está aí, está disponível. Você vai ter que ser empreendedor, mas isso é uma realidade hoje para todos nós. É, não tem descapatório. Não dá para ser só artista, né? Exatamente. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio. Entender que a gente não só cria, mas hoje a gente também precisa vender o nosso serviço. E, enfim, administrar a empresa, tudo isso. Mas a ferramenta está aí. E ela já faz você ter mais autonomia sobre o seu trabalho, financeiramente falando. Eu achei muito importante isso, né? Verdade. Eu não faço fotografia de esporte, mas eu já uso a plataforma para fazer outros tipos de venda. Tipo, faço muita fotografia de espetáculo, de dança. Então, sempre é muita gente, né? Então, fica fácil de administrar, porque eu vou criar um álbum só e aí todos os bailarinos vão lá e olham e pegam as suas fotos, os atores, já fiz uma peça também, eles entram lá e eles fazem a compra deles. Então, é muito prático. Antes eu tinha que ficar enviando um link para cada um, aí tinha que botar a marca da... Aí tinha que ficar falando com todos no WhatsApp, era uma loucura, assim. Sim. É de uma forma organizada e profissional, né? É prático. É prático, exatamente. Se a pessoa quiser tirar dúvida, tem suporte final de semana, então fica mais fácil, né? Você coloca lá e manda o link e aí a pessoa vai olhar e vai comprar e fica tudo mais rapidinho, assim. Exatamente. A gente elimina aquela parte chata que a gente não gosta na fotografia. Então, você já me contou como e quando surgiu a fotografia na sua vida. Quais são os desafios no mercado de fotojornalismo que você consegue identificar hoje? Olha, eu acho que hoje tem uma questão de mudança da forma de comunicação. comunicação, isso se abriu, né? Antigamente, quando eu iniciei, antigamente. Alguns poucos anos atrás. Alguns poucos anos atrás, né? Que as coisas acontecendo muito rápido. Basicamente, as pessoas, a sociedade se informava com os veículos de comunicação. Hoje já não funciona mais assim. Hoje a comunicação é algo globalizado, ela está globalizada. Então, as pessoas se informam umas com as outras, assim, tem um processo que é muito bom, mas tem um processo de mudança dentro da profissão que também é muito grande, né? Então, assim, hoje o fotojornalista, ele é exatamente isso que a gente estava conversando antes. Ele precisa, ele não vai ser um empregado com carteira assinada, a grande maioria não vai ser. Ele vai precisar produzir suas reportagens ou, enfim, ser mais empreendedor, digamos assim, no sentido da palavra, né? Ele vai trabalhar como um terceirizado, ou ele vai fazer as reportagens, ele vai colocar para os clientes, porque a gente deixa de ter uma relação de emprego e passa a ter uma relação de negócio, né? Então, acho que esse é o grande desafio de como equilibrar isso, né? Para achar um caminho para continuar adiante. Mas, assim, o mercado hoje, ele já é assim, né? Legal. Para você ser fotojornalista, você precisa ter um registro? Precisa. Que é o da Arfoc? A Arfoc, ela é uma associação de repórteres fotográficos e cinematográficos do Rio. Na verdade, você precisa ter o registro no Ministério do Trabalho. E aí você precisa comprovar, através do sindicato de jornalistas da cidade, né? Da pessoa, do profissional, ele precisa comprovar que ele exerce aquela função. Porque, e aí ele, com publicações, tem um período de publicações que você tem que mostrar que realmente você exerce aquela função. E o sindicato, junto com você, vai fazer esse registro junto do Ministério do Trabalho. Ou se formando em jornalismo, porque aí você passa pelo processo de formação. Legal. Então, esse seria o caminho. Aí, se eu sou do zero, assim, quero começar, quero trabalhar com fotojornalismo. Não tenho nada publicado. Como é que eu faço para eu ter uma primeira publicação? Vou na cara e na coragem. Você vai ter que, na verdade, você vai ter que criar o caminho. Por exemplo, eu trabalhei sendo agenciada por muito tempo, em agências de notícias menores. E, automaticamente, isso foi, fiquei um bom tempo. Isso gerou publicações, obviamente, e eu tive como comprovar isso. Uma outra forma é um cliente que você tenha, que seja da área do jornalismo, ele vai te dar uma carta ali, dizendo que você presta serviço, comprovando aquilo para que você possa exercer, né? Era na cara e na coragem também. Aí, ó, viu, gente? Nisso a gente tem que empreender. Nessas agências, eles te davam uma pauta para você seguir? Ou você podia ter liberdade de cobrir o que você quisesse? Então, como era um negócio de risco, eu recebia se eu vendesse as imagens. Obviamente, algumas pautas eles indicavam, Bruna, tem isso aqui, você quer fazer? Não é uma obrigação, porque eu não tinha uma relação de emprego, né? Mas eu também sugeria. Acho que isso daqui pode funcionar ou pode ir por aqui, tem uma história legal para cá. E a gente vai em busca da notícia mesmo, né? Para obter o resultado de venda e também ir pulando ali de etapa, né? Então, tinha essa liberdade. Quando eu passei a trabalhar no jornal, muitas das pautas já passam a vir dentro de um conceito daquele veículo, enfim, do tipo de matéria que eles estão escrevendo, muda o processo completamente. Legal. Só um comentário do que a gente estava falando da Arfoc. O Ripper, ele foi o responsável por criar a tabela de preços, né? Não sei se ainda existe, se o pessoal ainda segue essa regra, mas isso é muito legal, né? De ter um representante tão próximo da gente, que a gente estava comentando antes. Ele é uma referência, né? Na verdade, a tabela, ela é uma referência para que a gente possa precificar o nosso trabalho. E ela é muito importante, porque você tem uma base para você ver de onde você começa, né? Ou mais ou menos aonde você consegue chegar ali. É bem importante para o meio, né? Muito legal. E como que você chegou na parte de esporte? Eu trabalhei, assim, eu fui... Quando eu trabalhei no Metro, foi justamente nesse processo... É até engraçado a história interessante daí. Foi um processo onde o Rio já estava como cidade olímpica, né? Óbvio que antes, porque eu comecei a trabalhar no jornal em 2011, finalzinho de 2011. Seria em 2016 e a Copa ali no meio do caminho em 2014. Mas já estava naquele processo de obra, de tudo. Então, assim, a Copa eu fiz pelo jornal. Fui como fotógrafa do jornal aqui no Rio de Janeiro. As Olimpíadas eu já não estava no jornal, mas fui ali como contratada, porque depois eu tive uma relação de cliente com eles, né? Depois que eu saí. Paralímpico fui pela Guete. E depois continuei prestando serviço para eles, que aqui no Brasil eles trabalham muito focados em esporte, mais do que qualquer outra... Eles têm uma pegada de diversidade também, que eu tenho uma amiga que ela fotografa para eles. Ela faz bastante ensaio. É, para a parte criativa, né? Para o banco de imagens. Mas para o editorial, que a gente chama ali de... Que está mais próximo ao jornalismo, basicamente o trabalho deles aqui no Brasil é de esporte. E eu acabei ficando como freelancer durante alguns anos com eles nessa área de esporte. A minha entrada na fotografia esportiva, ela se deu ali junto do processo de ter entrado no jornal, a partir de 2011, né? Mas fazendo futebol, porque o Brasil é o país do futebol, literalmente. É. E é a notícia, né? Então, eu... Tem muita mulher nessa... Muitas fotógrafas? Agora temos mais, mas eu entrei muito sozinha. Assim, tinha eu, a Lívia, a Úrsula, tinham acho que três mulheres que faziam esporte, e o restante eram todos homens, né? Tem esse desafio também para nós mulheres, né? Ainda não é um número que tem uma equidade, mas já melhorou bastante. E o fato da gente ter passado por Copa, ter passado por Olimpíadas, também foi uma possibilidade de outras mulheres, mais mulheres, né? Se aproximarem do meio esportivo. Eu acho que a partir dali, desses grandes eventos, eu não posso te afirmar isso em 100%, porque eu não vou saber os dados, mas eu faço parte, junto com outras mulheres, como a Lívia, Úrsula, a Úrsula, não sei se... Não lembro se foi, mas a Lívia, com certeza, fez Copa da primeira geração de mulheres que fizeram grandes eventos esportivos. Então, nós fazemos parte de um abre-portas. Ai, que legal, ó. Um legado. Para isso, assim, né? A gente mostrou que é possível estar ali, e depois desse processo de Copa e Olimpíadas, eu também me aproximei de um movimento chamado Fotógrafas Brasileiras, que ele surgiu com a Vânia Corredo, que é uma fotojornalista... Conheço o movimento, é bem legal. É, super mega premiada. Ela criou esse movimento para a gente também discutir sobre isso, né? Porque você, quando não está nesses espaços, você não tem acesso a esses espaços, você não tem a menor noção do funcionamento daquilo. Mas, quando eu me vi ali, eu me vi muito sozinha. E ali eu me dei conta de... Assim, eu tive a sensação de, tipo, eu estou num lugar que não é feito para mim. Porque eu olhava para o lado e não via... Principalmente brasileiras, porque estrangeiras tinham. Tinham fotógrafos. Não muitos, mas tinham. Brasileiras, eu realmente me via sozinha. A grande maioria das vezes, né? Então, assim, foi... Acho que é ali que tudo começou. Talvez por... Eu não vou dizer por sorte, mas calhou de a gente estar com uma Copa e uma Olimpíada aqui e eu poder iniciar esse processo, né? Muito legal. E como que é o desafio? Quais são os desafios que existem para ser fotógrafa e empreendedora aqui no Brasil? Olha, eu acho que a gente está num processo de mudança novamente. Eu acompanhei o primeiro que foi saído analógico para o digital. E agora nós estamos com um outro processo de mudança que é a questão desse alcance da fotografia digital, né? Que está acessível a todo mundo. Então, assim, hoje, todo mundo produz imagem. Enfim, fica mais difícil de você... As pessoas estão... Como é que eu vou te explicar? Elas recebem um conteúdo grande de imagens e cada vez mais... Você tem mais concorrência, né? Um grupo muito maior de imagens. Então, assim, acho que o desafio... Eu vejo dessa forma. Eu acho que... O meu método, né? Para me manter no mercado. Duas coisas que eu entendi, no meu caso. Eu tenho alguns... Algumas características que vão dificultar para mim. Uma é ser mulher. No meio disso. Falando, assim, muito sinceramente, né? Porque a galera prefere chamar homem? Porque eu acho que é uma questão cultural desse mercado no Brasil, principalmente. É uma questão cultural. Assim, por muito tempo... Eu não estou dizendo que eles são pessoas ruins. Não é nada. Eles são muitos amigos. Eu entendo. Eu entendo. Pessoas maravilhosas. Homens que foram parceiros de trabalho. E tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles. Mas é um ambiente que você não via muito mulheres. E era difícil de entrar, né? Mas, em relação à fotografia de desafio, eu já entrei tarde. Eu migrei de uma profissão para outra. Eu também. Eu migrei de uma profissão. Acho que é o caso de muitas pessoas, né? É desafiador. Eu entrei tarde. Mas eu tinha uma coisa muito na minha cabeça, né? Que, tipo, se eu quero fazer algo, eu tenho que fazer isso muito bem feito. E eu sou muito exigente comigo em relação ao resultado de trabalho. Então, assim, eu sempre tento entregar o melhor que eu puder e que eu tiver capacidade para fazer naquele momento. Eu acho que, quando você eleva a qualidade do seu trabalho, não tem como o mercado não te puxar de alguma forma. Então, assim, esse foi o caminho. E, assim, não digo de ah, eu quero ser a melhor fotógrafa. Não, eu quero fazer muito bem aquilo que eu estou proposta a fazer. E o que eu amo fazer. Então, eu quero fazer muito bem. Então, de alguma forma, isso ajuda, né? Sim. E a outra é esse entendimento de que, apesar de ser fotografia, de existir componentes de arte, de criatividade nesse meio, você precisa saber empreender. Você precisa entender que é um negócio, que é a sua profissão, que é um negócio, que você tem que ter gestão, você tem que ter gestão administrativa, contábil, tudo. Gestão de comunicação, que é um negócio. E talvez esse, acho que, que venha a ser o maior calo no pé da grande maioria, né? As pessoas se preocupam demais em só fazer fotografia e esquecem do outro lado. E ainda mais hoje. Exatamente. Aprende a fotografar, né? Achando que é o mais difícil. E, na verdade, não é. Não, eu acho que não é o mais difícil. O mais difícil é justamente essa gestão. E aí, quando começa, aí já começou, já entendeu um pouquinho de fotografia e pronto, aí já criou o Instagram, já criou o cartão e já se fala fotógrafo, né? Já tem lá o fulano de tal fotógrafo e não sabe o que fazer com aquilo. Aí, depois de um ano, desiste, né? Porque... Sim. Porque é um negócio. É um negócio. Fica esperando alguém chegar e falar, vamos fazer foto. É, você tem que saber precificar, você tem que saber, de alguma forma, vender o seu trabalho. Ah, é jornalismo. No meu caso, é jornalismo. Mas alguém tem que acreditar que eu sou capaz de fazer aquele serviço, né? Então, é isso. Esse desafio, que é um desafio da categoria, de entender que ela vai precisar empreender. Eu digo empreender não é abrir um comércio, mas que ela vai precisar vender o peixe. Sim, se organizar também, né? É. Porque, assim, a gente vem de uma realidade onde a grande maioria das pessoas eram contratadas com carteira assinada e ela tinha ali uma redação, tinham redações aqui no Rio de Janeiro que tinham mais de 50 fotógrafos contratados. Caraca. Era no JB, né? Provavelmente. JB, o Globo. O Globo foi também... Quando eu entrei, era a maior redação com o maior número de fotojornalistas no mercado. Isso se reduziu, assim, muito bruscamente, né? E fica no mercado as pessoas que vão se adaptando ao que o mercado vai se tornando. Não tem muito... Não tem muito jeito. Tem que correr atrás, né? Exatamente. A gente não vai muito te perguntar sobre equipamento. O Yankee gostava mais de perguntar disso. Mas eu vou te perguntar. O que você usa hoje para fotografar esporte? Você, basicamente, precisa de... Obviamente, de uma tele objetiva. Depende do esporte. Mas, assim, eu fotografo muito futebol. Aí tem que ter uma tele, né? Você tem que ter uma tele. Tem até algumas coisas que eu falo em aula que as pessoas falam Pô, mas professora, como é que eu vou comprar uma tele de 50 mil reais? Custa um carro. Custa um carro. Não dá para comprar. Eu só tenho uma 70, 200, um exemplo, né? Não tem como fotografar no Maracanã. Não, tem. É a questão. Tem como fotografar. Você só não pode sentar do lado do cara que está com a 400. Entendeu? Se aqui é a linha de fundo, se você sentar na linha de fundo, você não faz nada que está acontecendo na área. Então, você vai sentar mais próximo à área. Vai ter que se adaptar ali. Mas você consegue fazer. E, assim, muitas pessoas começam assim. Você começa com o equipamento que você tem. Isso, para mim, não é que você... você não vai conseguir fazer tudo. Seja com uma tele ou com uma lente um pouco mais curta. Você vai ter que se adaptar ao que você tem como equipamento. Você usa a Canon? Canon. Canon. Já teve algum perrengue, assim, de... A gente... Eu vejo... Eu não assisto muito futebol, confesso. Mas a gente... Eu vejo muito quando tem Olimpíadas, essas coisas. e teve uma situação, eu acho que foi na... Ou na Copa ou na Olimpíada, que caíram em cima do fotógrafo. Foi na Copa. Foi na Copa. Já aconteceu algum perrengue? Ou você já viu isso acontecer de pertinho com alguém? Não. Assim, principalmente em finais de campeonato, é tumultuado, né? Você vê na televisão, voa a pé, voa a braço do lado. É muita emoção. É. No final, todo mundo segue, todo mundo é amigo, mas é aquele tumulto. Mas, assim, o ambiente de esporte, ele é muito controlado. Acredite se quiser. Ele é muito mais tranquilo de você trabalhar, por exemplo, do que fazer o foto de jornalismo na rua, que você não tem controle sobre nada daquilo. Normalmente, você já tem definido qual é o seu lugar, qual é o seu espaço de trabalho, você tem definido o seu horário de trabalho, você tem tudo muito bem definido ali. Você comentou um negócio agora, me veio à cabeça uma foto sua. Eu estava olhando o seu site, e, gente, eu vou botar o link do site dela, para vocês acessarem. Tem uma foto sua de um confronto. Cara, eu não sei onde era aquilo, mas a situação, você devia estar com uma grande angular, você estava bem perto ali da parada. Eu falei, gente, ela deve ter levado umas porradas aqui nessa cena, porque estava uma confusão de... Foi protesto. um protesto com manifestantes, aí tinha uma polícia aqui do lado, assim, você estava muito, muito perto. Sim. gente, é mais ou menos isso, né? Exatamente isso. O esporte é mais difícil disso acontecer. Acontece no final, quando o time vai correr para a volta olímpica ali, aqui no Brasil ainda não tem essa separação. Eles estão começando a organizar melhor de você não poder entrar no campo. Antigamente, não. Você ia olhar para trás, o pessoal invadia o campo, correr atrás do jogador. Mas, assim, está mais organizado. Os fotógrafos? Fotógrafos? Todo mundo, né? Mas, fotógrafo, não tinha uma ordem, mas acho que depois desse processo de Copa do Mundo que o Brasil passou, isso se entendeu melhor a lógica de organização. Então, é mais tranquilo para levar. Assim, eu tenho o meu macete, porque normalmente eu sou a mais baixinha de todo mundo, e eu levo uma escadinha de três andares para, tipo, se não der, eu tenho onde subir. É igual o Evandro, né? O Evandro dá uma escadinha também, que eu sou pequenininha. Isso. Aí, a gente leva, eu levo a escadinha para me dar um suporte se eu precisar ficar um pouquinho mais alto e não ficar tanto no tumulto, né? Irado. E nunca levou nenhuma bolada, né? Vocês ficam atrás da rede, aí não tem perigo. Não tive, não fui premiada com isso. Eu já quase, porque eu faço festa infantil. Aí, eu gosto de fotografar as crianças jogando futebol. quase levei uma porrada. Então, você já pode fazer esporte, porque festa infantil é mais difícil do que fazer futebol. Está vendo? Eu até brinco, eu trabalhei um tempo com eventos, eu brinco, eu falo, gente, vocês querem aprender esporte, façam festa infantil. É assim, é a melhor aula, porque é rápido, né? É. Não, não dá tempo de pensar em nada. Não dá tempo de você pensar. Você piscou, a criança já caiu. Né? E é legal também para treinar momento decisivo. É questão da velocidade, né? Você tem que acertar quando a criança sopra, parabéns, você tem que acertar quando aparece um palhaço e a criança chora. Sim. Olha as situações que são curiosas, que é engraçado, realmente, é um exercício. É um exercício. Tem uma... Quando eu comecei a fotografar esporte, dois amigos me auxiliaram nesse processo, que é o Id Gomes e o Rú de Trindade. E aí, eu fui nos primeiros jogos com eles, já fazia jornalismo na rua e tal, e eles falaram, Bruno, vou deixar vocês dois jogos, se você conseguir botar a bola na foto, você já está bem. Porque é rápido, né? E, na verdade, você fotografa antes. Quando o jogador está fazendo o movimento, é que você já tem que estar disparando. É antes. Que legal, não sabia. Você é antes de ver. A fotografia de esporte é isso, você é antes de ver. Você tem que entender. É importante o estudo, é legal falar isso, porque não é sorte, assim, você tem que estudar o atleta, estudar o time, saber qual é a posição. Por exemplo, eu quero... Eu preciso fotografar o jogador X. Ele joga pelo lado direito, então, na hora de eu escolher o meu lugar, eu tenho que pensar que ele vai ter que passar por ali, senão é o outro lado do campo, né? Então, você faz um planejamento. A fotografia de esporte, ela exige para você diminuir risco, né? Digamos assim, e melhorar ali as chances de você ter, porque muita coisa realmente é na sócia. Você não sabe se o cara vai fazer o gol ou vai comemorar para você. Mas você entende, por exemplo, que normalmente o jogador joga mais para a direita, joga mais para a esquerda. Então, você se posiciona ali dentro daquilo que você precisa. E a questão da foto, você antes vê o movimento, você clica antes do movimento. A bola está vindo, você já tem que estar disparando. É igual na dança, na dança também. É isso. A gente tem que conhecer a coreografia para entender o momento que eles vão fazer o salto, aquela pose, para saber clicar. Exatamente. Tem uma história legal disso com a final das Olimpíadas, do futebol masculino. Conta. O Brasil vinha, foi para a final, mas até chegar na final ele foi muito contestado. Enfim, você lembra um pouco disso. Foi sofrido, como sempre. É. E aí, eu tinha... Eu fiz essa final e eu tinha o ingresso do campo. Tem um grande amigo que também é um grande fotógrafo de esporte, Buda Mendes. E ele estava fazendo uma final de vôlei e ia fazer o jogo, a final, mas ele tinha o ticket da tribuna. Aí ele falou, precisa de uma ajuda para ver o lugar e tal, mas você não vai fazer no campo. Aí eu não falei, tá bom. Falei nada com ele. E aí depois eu liguei, falei, aqui fiz uma foto do lugar, falei, tá aqui o nosso lugar. Ele falou, mas você não vai ficar aqui? Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui nesse... Fui para a tribuna, não vou ficar no campo. Aí você é maluca, você não vai ficar no campo? Não, não vou ficar no campo, vou fazer aqui na tribuna. Falei com a minha chefia também e fiz o jogo da tribuna. Mas eu escolhi um lugar estratégico. Arquibancada, lá em cima. Ah, lá em cima. Lá em cima. Eu saí do campo e fui lá para cima. E escolhi um lugar, mas assim, não foi uma escolha aleatória. O que eu levei em consideração na hora de escolher aquele local? O Brasil está mal. Assim, não convenceu. E os jogadores estão sendo extremamente criticados, a torcida chegou a dar vaias e coisas assim. E eu, na minha cabeça, se eles fizerem gol, eles vão correr para o banco. Eles não vão correr para a torcida, eles vão vir para o banco. É, que eles estão muito próximos ali. E aí, a posição era em frente ao banco da seleção. Caraca, bem pensado. Entendeu? Uma aposta, né? É, uma aposta. E eu, assim, na brincadeira, literalmente, quando o pessoal ia chegar, os amigos iam chegando, né? Ah, mas você vai ficar aí? Não, não vou ficar aí, não, não, eu vou ficar aqui, porque vai ser aqui o gol desse lado, vai ser o Neymar e ele vai correr para cá. E o pessoal, pô, então agora virou mandinar. Brincando. Brincando a Prado, prevê que o jogo será... Virou já tanto, que eu não sei qual era a placar da época. Aí, a gente brincando, né? Bruna, agora vai virar mandinar. Não, agora você está adivinhando, Se indignar, eu falei, fica aqui, vocês estão acreditando, vai ser aqui. E, literalmente, o Neymar fez o gol, o primeiro gol, que foi para pênalti depois, mas o gol ele fez. Ele correu para frente da gente, a gente em cima, ele embaixo, porque o Bolt estava assistindo o jogo. E ele fez a flecha virada para a gente. Olha, que fotão. E aí, a brincadeira foi essa. Está lá no teu site essa foto. Está. Então, eu vou pegar para mostrar para vocês. Então, isso é legal, porque, assim, mostra que não é só saber fotografar, você precisa estudar a situação toda, né? Sim. Tanto o jogador, como está aquela seleção naquele momento. Enfim, você precisa ir ali, você faz uma aposta. Experiência, né? E as chances que eu tenho maiores, talvez, sejam essas aqui. É. Você falou do Bolt, eu lembrei, eu dou aula também, né? E aí, a gente usa uma foto, um material, que é o Primeiros Cliques, que é o primeiro curso basicão, assim, para explicar a penning. A gente usa várias fotos, mas uma das fotos que a gente usa para explicar a penning é uma foto do Wilson Bolt. Aqui no Brasil, nas Olimpíadas, ele correndo e olhando assim para trás para ver os adversários, né? Estava rindo. E estava rindo, tipo, pô, ele é muito maior do que os outros caras que estavam correndo, sensacional aquela foto, assim. Eu não lembro o nome do autor, vergonha, vou ter que procurar aqui, colocar aqui no material para vocês, mas é uma foto icônica. Sim, eu posso, eu não vou saber o nome, mas eu sei que é um fotógrafo da Getty, dá para você... É, da Getty. Mas essa foto, ela foi feita na classificatória. É, isso eu não sei. Que não dá para arriscar no voo final. Então, eu achei que ele tivesse conseguido fazer por sorte, né? Porque às vezes, na adrenalina, você puxa a câmera, né? Não, ele estava realmente pensando nisso. Ficou genial. É aposta. Ele não, ele não consegue prever se o cara vai olhar para o lado e vai sorrir, porque é demais. É. Mas assim, vou apostar nessa, nessa imagem, porque eu tenho essa possibilidade desse momento de tentar isso. Uhum. É, e deu certo. É isso. Deu muito certo. É isso. É uma foto premiada. É. Ela ganhou, acho que o Wordpress, se eu não me engano, mas... É, não sei se ela ganhou o Wordpress, mas ela saiu em todos os jornais da época, assim, foi a sensação. E é uma super referência de Penny, né? Porque geralmente a gente mostra Penny com um carro, com bicicleta, né? E é legal, assim, isso prova o seguinte, que não dá para parar de estudar. Exatamente. E se você faz isso, é porque você realmente estava pensando nisso. E você estudou para isso, né? E você vai ter um olhar diferenciado. Então, mesmo que a pessoa tenha um celular, se ela não entende de fotografia... Exatamente. Não adianta nada, né? Exatamente. Acho que o caminho é... Esse é um caminho, né? Sim. Que vem lá de trás, mas que hoje ainda funciona. Muito legal. E eu estou sabendo que você é a nova parceira da Banlec. E aí, me conta como é que surgiu essa história e como é que você conheceu o Jonathan? Então, eu conheci o Jonathan e foi uma grande surpresa para mim, porque é um momento que eu vim me questionando muito. Assim, eu dou aula de fotografia. Sim. E com essa mudança toda que o mercado está passando, de um número grande de imagens, muitas pessoas fazendo foto com o celular, tem todo esse processo da fotografia estar extremamente popularizada. Agora, a inteligência artificial, isso já está tudo. É. Assim... Mais uma coisa para a gente se atualizar. Isso. E aí, assim, há algum tempo eu vim pensando em como ajudar, de alguma forma, orientar melhor os alunos nesse processo de educação em relação a como eles entrarem no mercado de trabalho. Isso é uma coisa, para mim, muito importante, porque não basta... A minha ideia de ir para a sala de aula não é especificamente para ensinar a fotografar. Isso é fácil. Mas como é que a pessoa vai se manter com aquilaria? Quais os caminhos que ela tem disponível para seguir esse caminho? No momento que a gente passa por uma crise mundial também, em que não se tem muito emprego, como é que a pessoa dá conta da vida dentro desse ofício, onde os equipamentos também são caros e tal. E, assim, existe um desafio dentro do... principalmente do jornalismo hoje, porque a grande maioria sabe a parte da fotografia, mas não sabe como vender, como buscar esse processo de empreender. E os alunos, a mesma coisa. Então, assim, o Jonathan, a gente se encontrou e, para mim, foi uma grande... a gente teve uma conversa e ele me apresentou a plataforma e, para mim, foi uma grande surpresa positiva, porque um desses desafios era justamente o fotógrafo perder boa parte do valor de remuneração da imagem, porque muitos hoje dentro do jornalismo vivem de venda de foto, mas eles têm no meio um intermediário que fica ali com 50% do valor que o fotógrafo... É muito, né? É muito. 50% ou fica com 30% ou fica com 20%, mas, assim, se perde o valor, né? E a Banlec, ela dá a possibilidade desse fotógrafo... Dizer o preço, né? Dizer o preço da imagem dele, coisa que a grande maioria que está dentro desse grupo, né? Que está agenciado ali... Que, na verdade, ele é um colaborador, digamos assim, né? Ele bota o material dele e fica no risco de se vender, sendo que ele não dá o preço, ele não tem nenhum controle sobre o valor da imagem dele. E a Banlec te dá isso. É exatamente o que você falou. Eu tenho alunos que trabalham com teatro. E, assim, muitos não sabem como gerir a venda disso. E está ali. Tem uma plataforma que te dá todo o suporte, né? você dá o seu preço, que é uma... Que, para mim, é um... Assim, é saltar de patamar, digamos assim. É uma liberdade, né? Você precisa ter autonomia. Acho que talvez seja essa palavra. Você ter autonomia sobre o seu trabalho. A Banlec te dá autonomia sobre o seu trabalho. E vira democrático também. Sim. Porque aí, cada um pode calcular o seu preço e dizer o quanto vale. eu não preciso ficar presa a uma fórmula de mercado onde todo mundo cobra o mesmo preço, né? Exatamente. Vai dentro da... O fotógrafo vai se adequar à realidade dele. Vai conseguir gerir ali o próprio trabalho. Vai ter uma plataforma que é online, né? Que tem um... É um e-commerce que a pessoa consegue se cadastrar, passar o cartão, comprar tudo ali. Vai receber o download, tem o suporte deles. É muito prático. Então, assim, é extremamente... Exatamente isso. É extremamente prático e, no meu entender, ela... Ela abre a possibilidade de romper um desafio que uma parte do mercado tem de precisar sempre de uma ponte, né? De ter um intermediário ali. Obviamente, o fotógrafo vai ter que fazer um esforço para, sabe, vender. Divulgar, né? Divulgar. Tudo isso. Mas já é muito importante ele ter a autonomia do trabalho dele. Então, assim, acho que isso foi uma coisa que fez uma grande diferença, né? Conversei... O Jonathan é uma pessoa maravilhosa, assim. Ele é. Ele é um cara muito sonhador no sentido de querer melhorar o mercado. E, assim, isso foi uma coisa em comum, né? Para a gente conseguir trabalhar junto, né? Para a gente estar trabalhando junto. E a outra possibilidade é de ajudar mais mulheres. Porque, normalmente, nós somos as que conseguimos um menor número de oportunidades, né? Então, assim, é uma forma de fazer a balé que chegar para outras mulheres e também abrir um pouco mais a possibilidade de renda e de sustento de outras mulheres. Então, isso, para mim, foi importante, assim. Muito legal. Além disso, eles têm... Fazendo um merchan aqui, porque eu gosto muito da plataforma. E eu posso falar com maestria, não é só porque eles são patrocinadores aqui, mas eu tinha... Eu brincava com o Jonathan porque eu era a hater número um. Eu gostava do slogan que eles usavam em relação à Banlec comparando com a Uber. Porque eu achava que a Uber penalizava os motoristas e tal. e, na verdade, ele me contou depois, né? Que foi uma primeira reportagem que foi feita e a pessoa comparou e aí ajudava também a divulgar a ferramenta, né? Mas, na verdade... E aí eu achava que não valorizava o fotógrafo, né? Então, o nosso primeiro contato foi assim. E você vê como é que... Que realmente ele é uma pessoa diferenciada no mercado. É um cara jovem que não é fotógrafo, mas que apoia a fotografia. Se você for olhar, seguir ele no Instagram, você vê que ele está direto em todos os congressos, né? E conhecendo todo o mercado. Ele está fazendo o dever de casa dele. E ele investe mesmo. Ele conecta com os fotógrafos. Ele dá o telefone para você conversar com ele. Sim. Ele é muito aberto a ouvir as pessoas, a ouvir as críticas. Isso é muito legal. E tem treinamento. Então, se você quer entrar na plataforma, mas você tem dificuldade com tecnologia, não sabe direito como é que mexe, ele tem uma pessoa, duas pessoas que fazem treinamento para você. E ela te explica passo a passo como é que funciona cada coisa ali. Então, facilita muito o seu dia a dia. Se eu tivesse tido isso quando eu comecei, nossa, eu tinha conseguido. Exatamente. muito mais rápido, porque eu ia ter mais estímulo para praticar. Eu ia vender foto aberta para os meus amigos da dança. Está vendo? É a mesma coisa. Eu queria ter a Banlec 2011. É. Quando eu estava mudando de mercado. É, porque é um super apoio para você começar. Eu estava mostrando, eu mostro nas aulas agora quando os alunos vêm fazer o curso e eles começam a perguntar também sobre como ganhar dinheiro no início. Eu sempre mostro a Banlec. E aí eu fui mostrar de um rapaz que está aqui na minha lista para chamar, que é o André Vieira. E a gente entrou no dia que ele tinha postado vários álbuns. Aí eu vi o que o cara fez. Vista chinesa. Não sei quanto. Ele fez uns quatro lugares. E era meio dia, ele já tinha postado tudo. Ou seja, é um cara que é programado, sabe? Eu não sei se ele trabalha só com isso, mas provavelmente ele se organiza para fazer uma agenda na parte da manhã e depois deixa o dia livre para outras coisas. Então dá para ganhar dinheiro, galera. Com certeza. Tem que trabalhar, né? Não é... Não cai do céu. Como nenhuma profissão cai do céu. Exatamente. Tem que ter um esforço. Mas é um esforço que a gente já vai ter que fazer naturalmente. Não tem muito o que... Assim, faz parte, né? E aí você ainda, além disso, você pode monetizar. Então é importante, assim. Eu apresentei a plataforma para alguns amigos que trabalham nesse sistema de venda de fotos dentro do jornalismo, por exemplo. Assim, não conheciam, eles ficaram, caramba, o negócio é incrível. Vai melhorar, vai melhorar. Eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir captar novos clientes, eu vou poder vender direto para clientes. Então, assim, isso é importante, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que enquanto, assim, se o mercado de fotografia estiver bom, vai ficar bom para todo mundo. E acho que é muito isso que está na cabeça do Jonatas, assim. se o mercado crescer, cresce todo mundo junto. É verdade. Então a gente tem que apoiar mesmo, né? Apoiar outros fotógrafos, apoiar iniciativas para fotógrafos, para fotografia, porque, na verdade, mexe com a nossa vida de uma forma geral. É, e você vê direto ele apoiando tudo de fotografia, né? Vários congressos, ele está como patrocinador master, ele patrocina aqui o podcast. Ele começou como nosso patrocinador. A gente só tinha o episódio piloto para apresentar. Tinha zero inscritos no canal. Ou seja, não é qualquer um que se propõe, que acredita, que vê diferente. Então ele realmente é um cara fora da curva. É verdade. Tem uma frase no seu site que eu amei. E aí eu queria que você comentasse sobre isso. Você coloca assim, câmera é ferramenta. Quem faz a foto é você. O que te levou a colocar essa frase lá no seu site? Bom, tem aquela aquela velha pergunta, né? Sua câmera é boa. Sua foto é boa. Câmera é boa. Eu ia falar, vamos fazer um quiz aqui. Quais são as perguntas que a gente escuta mais? Essa câmera é boa. O que mais que você escuta? Não, essa lente vai fazer uma foto ótima. Então, assim, normalmente essa ideia de que não envolve a pessoa. e eu acho que a fotografia ela é feita por pessoas. É o pintor com o pincel, né? A câmera é determinante e é importante. Eu não estou... Jamais vou desmerecer a necessidade de equipamento. Mas eu acho que a imagem, a concepção da imagem, o que você quer construir enquanto imagem, qual é a mensagem que você quer passar, não é a câmera que vai te dar isso. não sei se qual é a inteligência artificial que vai mudar. É, eu acho que não. Espero que não. Mas é um tema para se debater. Para se pensar. Mas, assim, a construção é humana. Então, é mais por aí. você precisa do equipamento para fazer porque ela é a sua ferramenta, mas acho que muitas pessoas se apegam demais ao equipamento e esquecem de olhar para si. E, assim, olhar para si mesmo nesse processo te abre muito mais portas do que você ficar preso a ter todas as lentes. Ou se você está iniciando. Até em relação a pessoas que estão iniciando, porque eu já passei por isso. Se a gente olhar para trás, todos nós já passamos por isso. de eu só tenho esse equipamento, mas eu gostaria de fazer algo que talvez eu precisasse, entre aspas, de um outro tipo de equipamento. Mas como é que eu posso reinventar isso? Vai da minha criatividade. Entende? Então, acho que nesse processo de aprendizagem de fotografia, é importante, principalmente, olhar para si mesmo. Acho que vai da sua capacidade como ser humano. Você acha que o fotógrafo ajuda a criar essa cultura para as pessoas de que a câmera é importante? Assim, tem aquela questão da adoração aos equipamentos, que é um fato. E se esquece muito disso, de olhar para a capacidade do fotógrafo enquanto ser humano, enquanto criador, digamos assim. Então, a gente ajuda. Eu acho que a gente ajuda um pouco essa questão de achar sempre que o equipamento é o que resolve tudo. Mas, eu acho que a partir do momento que você olha para você, você se liberta bastante disso. Se liberta disso, se liberta de olhar no outro o que você gostaria de fazer. Tem várias pegadinhas aí, né? É verdade. Tipo, eu vi uma foto e eu queria fazer essa foto. Não, vai procurar uma foto que você vai fazer genuinamente, né? Alguma coisa que se identifique mais com você, com a sua proposta, com aquilo que você quer para a sua vida. Eu acho que esse é o caminho. Essa é a ideia da frase, né? Muito bom. Tem um site, não sei se ainda está no ar, mas eu sempre passava muito para os alunos, chamado Pixel Piper. Eu falava para os alunos, quando você achar que a sua câmera já não dá mais conta, sabe? Que você precisa de um equipamento melhor porque você acha que não está dando resultado, você vai lá nesse site e aí pesquisa a sua câmera e a lente que você usa e dá uma olhada no resultado. Se você achar que as fotos que estão lá são muito melhores que as suas, então o problema está em você e não no seu equipamento. Segura um pouco, dá uma estudada aí, melhora um pouquinho e depois você pensa em trocar. A gente sofre de equipamentite, né? Com a mão de chão. Eu preciso de uma Ferrari, nem sempre. Não, tem gente que chega já para fazer o curso básico com uma D750 da Nikon, que é uma full frame caríssima. A pessoa não sabe nem ligar a câmera, então, poxa, é jogar dinheiro fora. É um processo, né? Você... É isso, você achar que... Você passar a responsabilidade para aquilo que só vai registrar, digamos, né? Mas todo o processo sai em você. É. Eu acho que também o fato da gente sempre tirar foto nossa de... com a câmera também ajuda a... de uma forma meio que incoesciente a passar essa imagem para as pessoas, né? Sim. Porque você não vê os médicos tirando foto com o estetoscópio, né? Você não chega no consultório do dentista e fala, nossa, que cadeira espetacular. é por isso que o seu atendimento é bom, né? Você não vê nas outras profissões as pessoas comparando as ferramentas de trabalho. Sim, exatamente. É, mas elas também não ficam o tempo todo mostrando a sua ferramenta de trabalho, né? Eu sei que a gente tem uma preocupação em explicar o valor do nosso trabalho e muitas vezes a nossa justificativa é por conta dos equipamentos que são caros. Sim. Mas não é só isso, né? É em o seu preço. É. Eu passava a colocar nas minhas propostas o valor final e as pessoas sempre questionavam. E aí falavam assim, poxa, mas são só três horas. Aí, agora eu coloco antes uma observação. O valor do investimento contempla translado alimentação, conhecimento técnico de tantos anos, mais os equipamentos e o seguro deles. e aí as pessoas já não questionam mais. Sim. Porque elas entendem que está tudo envolvido ali, né? Fora as outras... E ainda coloco que a gente depois ainda tem um trabalho extra, né? Porque quando a gente faz... E que deitar. É, porque quando a gente faz evento, nós somos o único fornecedor que depois que termina ainda continua trabalhando. Ainda continua trabalhando. Né? E isso as pessoas não veem, porque você tem que explicar, você tem que falar, senão a pessoa não lembra. Exatamente. Eu vou fazer uma observação sobre o jornalismo, até porque assim, que tem a ver. Hoje a gente tem muito essa questão da edição do software, enfim, muito recurso, né? Para o pós. Mas um desafio aí para quem quiser seguir essa área de esporte, se for tempo real, que é ligado ao jornalismo. Na verdade, hoje quase tudo está em tempo real. Ah, isso é uma boa pergunta. Como é que você faz? As coisas estão em tempo real. Então, assim, dentro do jornalismo eu não posso editar foto, eu não posso alterar a realidade, digamos assim. Eu não posso fazer edição em software que altere a luz, que altere o que está ali. Então, automaticamente, isso de uma forma geral para todos os fotojornalistas, né? É uma regra do jornalismo. A foto tem que estar pronta na hora. Então, assim, você realmente precisa dominar a técnica, porque não dá para você levar para depois. você tem que fazer aquilo naquele momento. No máximo, você... No futebol, por exemplo, muitas vezes a jogada acontece muito distante de você, você vai dar um corte, um crop para aproximar um pouco mais aquilo. Mais luz, tudo você precisa resolver naquele momento. A foto tem que estar pronta, tem que sair da câmera pronta. E você vai mandando em tempo real por Wi-Fi para eles? no esporte, hoje, a grande maioria das vezes, futebol, a gente liga um cabo de rede na câmera e envia direto para um editor. Então, sai da câmera, ela nem passa por mim, literalmente, pelos profissionais. Sai da câmera para um editor. Já fica conectado direto? Fica direto. Você clicou, já foi? Já foi embora. Na verdade, não. Você clica e aí, essa foto aqui eu quero enviar. Eu vou e dou o ok para ela transferir. Ah, legal. Então, você meio que, se não dá, é a quantidade absurda de foto. Numa Copa do Mundo, por exemplo, acho que vai tudo. Tem editor, as grandes agências, elas têm editores que recebem o conteúdo e vão... Eles fazem a curadoria. É um por fotógrafo, basicamente. Caraca. Dentro de uma Copa do Mundo de uma Olimpíada, é isso. É uma galera? É uma galera. Mas uma Libertadores ou no Campeonato Brasileiro, que é um jogo importante que a gente precisa enviar, vai pela câmera, não passa por computador, não passa por nada. Quando não são jogos muito importantes, a gente joga para o computador, legenda, porque tem que passar com informação e envia. Mas também é só corte. A gente não pode alterar muito a realidade das coisas. Não pode alterar em nada. É o que é e acabou. Se você acertou, acertou. se você não acertou, não tem a foto. Basicamente isso. Então, assim, também desmistifica um pouco essa coisa de que, tipo, tudo eu resolvo depois. Ou eu posso... Ah, não, hoje eu tenho recurso. Tudo bem, você tem recurso, mas eu já penso... Eu venho de uma escola lá para trás, né? E eu penso da seguinte forma. Mas se eu posso resolver agora, não tem porquê eu jogar para depois e ficar mais... Vamos imaginar que fosse outra área que não o jornalismo. Muitas vezes eu faço trabalho para estúdio, publicidade, ou faço... Tenho outros clientes que não são da área de jornalismo. Se eu posso resolver naquele momento, não tem porquê eu jogar para depois e ficar mais três horas em frente ao computador. É, não, eu também concordo. Então, é isso. Porque, cara, para resolver depois é um perrengue. Exatamente. Dar um trabalho. Então, assim, esse desafio de você dominar, né? É. Você perde dinheiro, né? Você está perdendo tempo ali e você podia estar fazendo outra coisa. Exatamente. Muito legal. É, eu gostei de um comentário que você falou Ah, é o real. Às vezes a gente recebe na escola de imagem onde eu trabalhava eu recebia mais uma galera de jornalismo e aí vinha sempre quando eu ia explicar sobre as lentes aí vinha sempre algum aluno que falava assim Ai, mas não é assim no jornalismo porque o jornalismo é tudo real é tudo o fato. E aí eu sempre falava nem sempre vai depender muito do editor, né? Dependendo você trabalha com tele então ela já achata os planos, né? Se eu estiver fotografando uma manifestação e eu achatar os planos eu vou dar uma sensação de que está cheio aqui de que está lotado. Se eu fizesse com uma grande angular vai ficar parecendo que o negócio está vazio então é fato mas depende também É, assim você como fotógrafo toma decisões por isso que eu falo muito de olhar para si você como fotógrafo toma decisões se você escolhe uma grande angular que nem a foto do protesta você vai trazer mais informações para aquilo ali se você escolhe uma tele você está fechando ali o plano e é uma decisão sua de como você vai contar aquela história do que você está deixando dentro e o que você está deixando fora porque não dá para você colocar tudo numa foto e você vai decidir você está editando você está direcionando você está direcionando aquilo ali como você vai contar aquela história aí a gente cai numa questão que tem muito a ver com uma ética né? do seu comprometimento com a informação com a verdade dos fatos mas não tem como ser 100% isento porque você já está fazendo escolha a partir do momento que você está botando uma lente na sua câmera maravilhoso então assim não é essa coisa de que não o jornalismo ele fala 100% a verdade o jornalismo ele vai pegar uma narrativa de um profissional digamos de fotografia ele está pegando uma narrativa de um profissional de imagem e assim a verdade ela se constrói com a imagem dele mas também com toda a trajetória a bagagem dele de carreira ética de escolhas de posicionamento dele diante das coisas que ele fotografa então assim tem a pessoa ali é isso que eu falo sempre tem a pessoa naquele processo né? ele não é um robô que está ali que não pensa não ao contrário a gente pensa nós somos seres humanos então assim tem esse processo no caminho aí e as nossas decisões são baseadas nisso isso mesmo muito bom você é fundadora da Brasilis Images isso e conta um pouquinho o que é a Brasilis Images então a Brasilis Images é a minha produtora de fotografia ela nasceu agora há pouco tempo eu tinha uma outra empresa e ela nasceu agora há pouco tempo né? e trabalho com produção de imagens para editoriais para corporativo treinamento de fotografias e junto está nascendo um banco de imagens a minha ideia é principalmente pegar dar oportunidade para as pessoas que passam pelos cursos que estão iniciando né? e que 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 tipo tenham também um caminho para para começar ali a galgariar uma estrada profissional né? uma forma também da pessoa ter uma oportunidade então assim eu tô meio que construindo isso né? é tô usando a Banlec como como base para parte desse projeto né? ah que legal e tá me ajudando muito nesse sentido e a minha ideia é é não só dar aula mas trazer é parte desses alunos né? as pessoas que tiverem ali maior interesse enfim para oportunidade profissional né? já tenho pessoas que passaram pela sala de aula e hoje trabalham comigo ai que legal então assim isso é muito isso é muito gratificante né? as pessoas que que tiver que o primeiro contato foi na sala de aula e as pessoas de alguma forma foram ali e com o tempo foram aprimorando e hoje estão aí estão no mercado e muitas vezes eu preciso de profissional para trabalhar em projetos específicos ou se eu posso indicar enfim a ideia é tornar isso não só uma produtora de fotografia mas uma ponte para o mercado né? é o caminho digamos assim muito legal aí galera se quiser aprender ser um fotojornalista já pode fazer a aula com a Bruna ainda por cima ainda ganha um estágio um trabalho né? por consequência e ó é bacana isso né? é a ideia porque as vezes a pessoa estuda 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 aí sai da escola e aí fica meio sem o que eu vou fazer é até engrenar demora né? então é quase que uma mentoria que você faz é o caminho né? tem a questão de você acompanhar que o aluno ele pode escolher ah eu quero ser acompanhado nesse processo aqui né? mas também tem a questão eu vou juntando todo mundo né? vou fazer o pacotinho todo mundo fica junto então assim eu tenho um grupo com todos os alunos já pessoas que estão há 10 anos ali junto e vão entrando os novos e tal e a gente meio que tem um grupo de autoajuda ali que vai todo mundo um ajudando o outro né? de alguma forma e aí eu vou eu tenho essa essa coisa de ficar observando a evolução né? eu falo cara isso aqui já dá pra ir então vamos embora e assim eu acho que é isso né? a gente pegar as mãos e tentar ir junto e é mais fácil do que do que passar sozinho né? é pô muito mais fácil gente se eu tiver um apoio uma pessoa que já tem experiência né? é uma mentora é se um fotógrafo quiser fazer parte da Brasilia imagens o que essa pessoa precisa fazer? em breve a gente eu tô acabando o site enfim finalizando afinando né? vai ter o canal pra pessoa enviar o portfólio enviar o link em breve também já vai estar disponível o site já tá no ar é brasileimas.com.br algumas áreas ainda estão em construção mas vai ter o espaço ali pra ele enviar o portfólio enfim e nas redes sociais também acompanhar porque eu vou estar abrindo as curadorias ah legal isso é bacana assim vai ser uma galeria de arte de fine art e um banco de imagens então vai estar aberto pras pessoas você me deu uma ideia agora eu vou notar as pessoas submeterem seus trabalhos enfim e ficar junto é isso fazer um episódio de leitura de portfólio olha que legal bacana chamar uns fotógrafos fera tipo a Bruna e aí a gente faz a leitura vai ser maneiro isso é bom eu coloquei ontem nos stories que a gente ia ter um bate-papo com você se alguém queria mandar uma pergunta e aí o Gerson Areis que é um querido ele é nosso ouvinte aqui acabou se tornando um amigo conheci ele lá em São Paulo ele tem um canal também no YouTube onde ele faz react e ele comenta fotos dele que ele fez no esporte e às vezes comenta de outros fotógrafos talvez ele já tenha comentado alguma sua ele é muito famoso no TikTok e aí ele deixou uma perguntinha e por acaso a pergunta que estava aqui no final aqui para fazer para você então a pergunta dele é quais dicas você deixa para quem está começando na fotografia principalmente nessa área de esporte um é estudar é o básico como é mas assim estudar de uma forma um pouco mais direcionada entender que o processo precisa de planejamento precisa de entendimento sobre sobre esporte sobre o contexto como eu expliquei da foto lá da Olimpíada tem um processo de planejamento eu por exemplo gosto de chegar muito cedo nas coisas olhar a luz olhar onde está o melhor posicionamento se for um lugar que eu não conheço ou se eu puder até ir antes um dia antes para ver as condições que eu vou ter e o que é melhor que não é planejamento isso é legal estudar a locação ver luz eu sempre gosto de pesquisar um pouco sobre o lugar mas também sobre o esporte especificamente isso é uma forma um passo você não fotografa só futebol então não na verdade assim eu vou voltar para a pergunta dele mas o fotojornalista tem que fotografar tudo porque mesmo no esporte é até legal que também ajuda na resposta para ele se você precisa fazer um retrato de um atleta porque assim em alguns casos para Guedes por exemplo a gente tinha que fotografar uma Copa do Mundo sub-17 aqui no Brasil Copa do Mundo mesmo de futebol masculino foi em Brasília Goiânia e Vitória antes da Copa do Mundo a gente imagina que é só jogo não a gente montou cada hotel das seleções a gente montava um estúdio e tinha que fazer retrato de todos os jogadores da seleção caraca aquelas fotinhos que aparecem na TV quando vai mostrar a carinha do jogador vocês fazem somos nós olha é o fotógrafo agora está mais um vídeo né aparece vídeo mas tem a foto tem a foto pode olhar se seguir os sites de Copa do Mundo vocês vão ver que antes de Copa do Mundo tem todos os retratos é igual as figurinhas exatamente ou eu estou em uma editoria de um jornal ou de um site ou de um portal e de repente o atleta X ganhou lá a medalha de ouro eu vou fazer uma matéria sobre ser atleta e aí precisa fazer um retrato ou precisa fazer um ensaio né então você tem que fotografar tudo você vai fotografar desde o conflito na rua a estúdio a evento a show tudo que você possa imaginar um foto jornalista tem que saber fotografar porque você nunca sabe o que você vai fazer amanhã é por isso que são tão técnicos entendeu então assim você pode estar no rock in Rio da vida e amanhã eu preciso fazer o campeonato brasileiro a nossa vida é essa é fotografar então assim por isso que eu falo parece repetitivo repetitivo de tipo tem que estudar não tem que estudar mesmo porque você precisa estar pronto para fazer qualquer tipo de foto a qualquer momento eu posso estar aqui e acontecer alguma coisa em algum lugar na cidade que eu preciso sair correndo para fazer a foto e muitas vezes a gente chega até com equipamento que não é o próprio para aquilo mas tem que dar um jeito se vira nos 30 porque é da nossa profissão e eu acho que talvez é a grande escola de fotografia nesse sentido de você passar por tudo de moda de comida de esporte de tudo e assim isso é importante mas para para se começar como um fotógrafo de esporte tem que um entender da técnica fotográfica fotográfica falando compreender também aquilo que qual é a proposta que o fotógrafo quer quer fazer de fotografia de negócio seja do que for saber empreender para aquilo hoje você tem plataformas que você pode colocar seu trabalho disponível tem a Banlec que você pode colocar disponível você também tem que entender de negócio para vender mas assim é um caminho que já dá para começar que você já tem como começar bem mais por exemplo do que você tinha na minha época porque eu brinco para assim gente não só umas outras mulheres a gente furou uma bolha é verdade a gente furou uma bolha e não tinha nada disso não tinha existe uma questão também da gente parar para pensar que as pessoas falam ah o mercado não está tão bom o mercado está difícil mas se você olhar para trás dez anos não existia nenhum desses recursos entende então hoje a gente tem muita coisa na mão e é é pegar tudo isso ali juntar um pacote e fazer o bolo exatamente isso e fazer o bolo assim tem que ir à luta não tem mas assim eu acho que o estudo amplo não só da fotografia do esporte vai ter que fazer network vai ter que botar as caras muitas vezes arriscar sem saber se vai ter o retorno não mas assim tudo isso vai criando experiência vai criando uma casca e vai dando vai dando uma direção para a pessoa para onde ela pode ir eu acho que é isso muito legal só para fechar eu esqueci de perguntar o Brasilis quando você abrir essa parte no site onde a pessoa vai poder se cadastrar ela pode ser de qualquer lugar do Brasil do mundo pode sim mais especificamente em relação a galeria em relação ao banco de imagens está mais voltado para imagens sobre o Brasil então a galera aqui do Brasil pode se cadastrar sim ou pode ser de fora mas tem imagens daqui está mais voltado para se juntar ao material sobre o Brasil sobre a cultura sobre o povo sobre a diversidade cultural de tudo a questão de meio ambiente de tudo isso aí o que pode ser meio ambiente esporte pode ser cultura folclore sim festas festas populares ó que irado então assim um pouquinho de religião tudo isso vou divulgar para uma galera então pode mandar ver bom Bruna estamos chegando ao fim foi muito legal acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa obrigada demais assim por aceitar o convite eu que agradeço fico muito feliz como eu te falei de trazer referências femininas para cá para a gente poder equalizar esse mercado para a galera poder seguir e as meninas que seguem a gente aqui no canal se tiver alguém aqui que queira ir para fotografia de esporte ter uma referência feminina pode escrever pode mandar e-mail pode procurar que assim eu vou estar à disposição sempre porque eu acho importante a gente ocupar o nosso espaço e na verdade principalmente entender que a gente pode né que tipo está ali e aí a gente chegar acho que é isso muito obrigada gente estamos chegando ao fim do nosso episódio que foi incrível aqui com a Bruna Prado quero agradecer ao nosso patrocinador Banlec uma plataforma onde você pode vender foto não deixe de acessar acessa o QR Code faz seu cadastro já coloca seu portfólio lá aproveita que hoje você tem essa ferramenta à sua disposição onde você só paga quando você vende com uma taxa super acessível você viu a Bruna falando aqui que as agências cobram de 50 30% e lá você tem uma taxa de 9% ou seja bem acessível e está disponível para todo mundo que quer trabalhar com fotografia quero agradecer também os nossos apoiadores o Léo da Fox que está sempre aqui divulgando o nosso material revista Portfólio e a Betamax Produções esse estúdio aqui lindão que fica aqui no Flamengo na Praia do Flamengo que você deveria vir aqui visitar conhecer fazer uma gravação ver como é que vai rolar tem um podcast que isso é uma das maiores ferramentas de comunicação do mercado agora que tem muita gente investindo então é isso muito obrigada por hoje por nos ouvir se inscreva no canal não esquece 80% da galera que nos assiste aqui não está inscrito no canal isso ajuda muito a gente a conseguir mais patrocínio e para conseguir mais gente bacana como a Bruna para vir aqui e obrigada obrigada até tchau